Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. Hoje eu recebo aqui no canal do Estratégia Concursos um casal de concurseiros aprovados na PRF, o Jefferson Manc, que foi aprovado em terceiro lugar, e a Francine Fernandes, noiva do Jefferson, também foi aprovada. Então, eles vão contar para a gente como eles conseguiram essas aprovações, lembrando que o resultado, por enquanto, é só da prova objetiva, mas já é uma grande conquista. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite e parabéns! Muito obrigado! Para a gente começar, eu queria que cada um se apresentasse um pouquinho também, falando de onde é, qual a idade, a formação, fiquem à vontade. Então, meu nome é Jefferson Manc, tenho 25 anos, fui aprovado agora na PRF, terceiro lugar, e sou de Rio Grande e sou formado em Direito. Olá, meu nome é Francine Monques Fernandes, eu tenho 27 anos, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, e sou formada em Gestão Ambiental. E aí, eu queria que vocês contassem, antes da gente entrar mais a fundo sobre essa história de estudar para concursos, como é que vocês se conheceram, há quanto tempo já estão juntos, são noivos, né? Sim, a gente é noivo. E a gente se conheceu em 2016, bem próximo de quando eu decidi estudar para concurso. Na verdade, eu comecei com essa ideia de estudar para concurso, e aí a gente se conheceu, e eu sempre estudando, né? E aí ela sempre via a minha batalha lá, né? E aí eu falando para ela, ela acabou entrando junto nessa. É, eu sempre tinha esse sonho também de concurso, eu tenho uma tia que ela é concursada, ela sempre me incentivava, mas era mais assim, concursos locais, não tinha um foco direcionado, né? Aí, de tanto que eu ouvi ele falar PRF, uau, vou pesquisar sobre essa PRF, e fui gostando, assim. Tive outras amigas também que viraram policiais, lá do Rio Grande do Sul, aí foi tudo me motivando. Então, já era um desejo dos dois, estudar para concursos, mas você que realmente fez a Francine iniciar os estudos, e por que a área policial, né? Você foi por influência do Jefferson, e você? Como é que você decidiu a PRF e a área policial? Então, lá perto da minha cidade, lá tem um posto da PRF. Eu sempre passava por lá e ficava olhando assim, pô, que massa o posto ali, os policiais e tal. Sei lá, aquilo ali, sempre, desde criança eu passei por ali, acho que despertou esse interesse. Aí, em 2016, eu estava procurando lá um concurso, aí eu vi que estava, tinha comentários da PRF e tal. Aí, comecei a olhar e me interessei. Aí, eu comecei a procurar, a pesquisar mais sobre o órgão. Aí, eu comecei a pesquisar e ver que, pô, era um trabalho que me agradava, que me incentivou durante todo esse tempo aí para continuar estudando. Mas aí, então, quando você decidiu estudar para concurso, já foi mirando a PRF? Sim, em 2016, já olhei para a PRF, né? Desde lá eu estudo para ela. Mas aí, vocês chegaram a tentar outras provas, além da PRF que teve em 2018, né? E agora que vocês foram aprovados em 2021, fizeram outras provas ao longo desse tempo? Eu lembro que saiu o concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul e ele não queria fazer, porque ele falou, não, eu quero a PRF, eu quero a PRF. E eu disse, não, faz, né? Porque nunca se sabe, né? E acabou o que ele fez, foi aprovado. Na PRF, naquela época, infelizmente, não deu. E, pelo menos agora, ele estava mais tranquilo, porque já tinha uma aprovação e estava esperando ser chamado, né? Se Deus quiser, talvez nem precise assumir lá no Rio Grande do Sul, né? É, acho que dando certo aí nas próximas fases aí da PRF. Acho que não vou precisar assumir lá. Mas também nós fizemos a Polícia Militar de Santa Catarina, fizemos a Polícia Penal de Santa Catarina também, consegui uma boa nota, consegui passar nos dois. Acabei não fazendo as outras fases, né? Mas as notas foram boas. Então, esses outros concursos foi, como que a gente fala, né? Concurso escada. De repente, se for aprovado, vai dar uma segurança, uma remuneração. Mas o foco sempre foi a PRF. Sempre foi a PRF, mas sempre é importante fazer outras provas, né? Para sentir o ambiente, né? Sentir como que é estar lá sentado, lá fazendo a prova, né? Eu também fiz com eles esses concursos. Não consegui a PM e o DAP foi por bem pouco, assim. Foi questão de menos de um ponto, assim, de diferença. Mas não era também um sonho, né? Mas foi bom para eu ver que tinha que estudar, continuar, que ia dar certo e não existir, né? Porque fiquei por pouco ali. E aí, em relação à família de vocês, quando vocês falaram que estavam estudando para concursos, área policial, isso gerou algum receio? Ou vocês têm gente na família que também atua nessa área? É, na verdade, eles ficaram bem receosos quando eu disse assim, ah, eu vou estudar para ser policial. Aí eles ficaram bem receosos, assim, ah, mas quem sabe escolhe outra área, não sei o quê. Mas aí eu disse, não, quero, é isso que eu quero. E aí, por não se acostumando com o tempo, aí hoje estão felizes aí com o resultado, estão muito felizes aí que... E a sua família? Porque eu acho que além de ter o medo da área policial, acho que tem muita gente que não vê, às vezes, ainda, as mulheres dentro dessa área, né? Você sentiu isso? Sim, meus pais também, eles tiveram bastante receio. Agora eles estão acostumados com a ideia, mas eles ficaram bem preocupados, assim. Mas aí, conforme o passar do tempo, já vocês estão estudando há bastante tempo, aí eles já foram acostumando, ainda agora aprovados, juntos. Sim, agora eles estão muito felizes. Até queria que vocês contassem a sensação de serem aprovados, os dois, no mesmo concurso, que é o foco principal, como que foi? É, na verdade, a ficha ainda não caiu, né? Na verdade, a gente está meio anespeziado, né? Porque eu vi que eu tinha tido uma boa nota no gabarito preliminar, só que eu não esperava que fosse tão bem. Eu achava que, não, ia dar para passar, fiquei apreensível para a redação, mas quando eu vi ali o resultado, assim, eu fiquei sem saber como reagir, assim. Eu não sabia se eu comemorava, o que eu fazia, se eu saía correndo, eu não sabia. Mas ainda, agora, aos poucos vai caindo a ficha, a gente vai vendo, ah, pô, né, deu certo. É, porque o resultado saiu na sexta, estamos gravando num domingo, então é super recente ainda, né? E aí, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como que foi para você, Francine? Nossa, foi bem gratificante, assim, foi... a gente quase não conseguiu acreditar, não, não acredito, assim, foi muito. Só que a gente sabe que ainda tem outras fases, né? Mas igual, a felicidade não cabe no peito. Com certeza. E aí, como que está agora, então, a preparação de vocês para o TAF? É, agora a gente está treinando forte aí para o TAF, mas a gente já vinha treinando há um bom tempo já, desde janeiro, treinando forte, específico para o TAF da PRF. Estamos confiantes aí para... Acredito que vai dar tudo certo, se Deus quiser. E você também, está firme? Sim, eu sempre, os dois juntos, às vezes eu não queria correr, eu disse, não, vamos lá correr, vamos lá. Sempre um incentivando o outro e a gente está confiante, assim, claro, bate aquele nervosinho no dia, de, ah, sei lá, né, não está num dia bom, mas a gente está tentando manter a calma para chegar lá e fazer tudo direitinho, né? Eu até queria que vocês contassem como que fica o relacionamento, assim, consegue separar relacionamento, estudos, vocês estudavam juntos ou preferia cada um estudar por conta própria? Como que era? É, a gente tinha estilos um pouco diferentes de estudo, mas no mesmo local, a gente sempre estudava junto, um do lado do outro e tal, mas estilos um pouco diferentes. Ela tinha algumas dificuldades, eu tinha outras e a gente pegava matérias diferentes para estudar. sempre foi muito importante os dois estarem juntos nesse projeto, porque, ah, quando um estava meio para baixo, meio desanimado, o outro ia lá e animava, não, vamos lá, falta pouco, tá? Está chegando o concurso e sempre ia animando, né? Então, é fundamental ter uma pessoa do lado, assim, para incentivar. E a gente estava até conversando um pouco antes de começar a gravar que nesse momento de pandemia, várias incertezas, concursos suspensos até a prova da PRF ficou aquela vai ter ou não ter. E aí o emocional também conta muito e é preciso ter um emocional equilibrado para conseguir ter um bom desempenho. Então, essa parte, vocês conseguiram contar com apoio um do outro para se manterem motivados? É verdade. Não, assim, a gente, na semana do concurso, estava aquela incerteza. E aí a gente, ah, vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair. Mas aí a gente combinou, não, vamos focar como se vai ter a prova, né? Se tiver a prova, a gente vai estar preparado, a gente não vai desfocar. Se não tiver, a gente continua depois. Mas, graças a Deus, aí teve a prova, né? E a gente não desfocou e deu tudo certo. É, ele é bem focado, assim. Eu, às vezes, ficava mais triste e tal. Ele, não, vamos lá, vamos lá. Ele sempre me ajudou, assim, para manter o foco. E aí vocês começaram a estudar em 2016, assim, para concursos. Isso, mais devagar. Tu estudava mais. Eu não estudava tanto em 2016 ainda. Eu comecei a estudar mais mesmo. Foi na pré-última prova da PRF. Foi em 2018, né? Saiu o edital? 2018, saiu o edital. É, no meio de 2018 que eu comecei mais forte, assim. E aí, nesse período, algum de vocês chegou a pensar em desistir? Ou, inclusive, chegou a desistir? De estudar? É, o momento que eu mais pensei em desistir foi pós-prova 2019. Que foi o momento, assim, que eu levei uma pancada ali, né? Ter ficado por um ponto e... Aí eu pensei, ah, não sei se eu continuo ou não. Mas aí ela me deu todo o apoio. Ela disse, não, foi por pouco, né? Continua na próxima, vai dar certo. E aí, com todo esse apoio aí, ela resolve ir estudar de novo, né? Eu fiquei um mês, um mês e pouco, quase dois, nessa indecisão, assim. Ah, continua ou não? Não continua. Mas depois eu continuei estudando e aí hoje está aí o resultado. Aí valeu a pena, né? Incentivou e conseguiu essa ótima colocação. Você também é aprovada. Você chegou a pensar em desistir alguma vez? Ah, eu às vezes pensava... Até um pouco tempo, com algumas reprovações, a gente fica meio triste. Eu pensava, não, até a PRF tem que dar. Se não dá na PRF, aí eu vou ver o que eu faço. Mas graças a Deus deu. Mas mesmo se não desse, aí tem vários concursos vindos. Eu acho que eu continuaria, né? Mas era o que eu estava mais pensando, assim, porque dá os dias de desânimo, né? Com certeza. Tem dias que não é fácil, mas como vocês estão falando, né? Tem que achar motivação e continuar firme, porque uma hora a aprovação chega, né? E como eu comentei no início da entrevista, eu fiz uma entrevista individual com o Jefferson também, perguntando um pouco mais sobre métodos de estudos. E você me contou que no seu planejamento você preferia estudar uma matéria por vez até esgotar e passar para uma próxima. A Francine fazia dessa forma também, ou você fazia um ciclo, intercalava matérias? Eu fazia mais ciclo, assim, porque uma, todo dia eu me enjoava um pouco da matéria, digamos assim. Então eu fazia duas ou três matérias por dia, dependendo da matéria. Se fosse uma matéria mais leve, eu fazia duas, três. E se fosse mais exatas, assim, duas por dia. Eu tentava ir variando para, não sei, para me animar mais a estudar, digamos. E vocês procuraram alguma ajuda para tentar montar esse planejamento? Ou foi individual mesmo, sentindo que funcionava melhor? É, a gente ia vendo, né? Como foi uma preparação longa, eu já tinha estudado por um tempo. Então, mais ou menos, eu tinha uma noção, assim, de como montar, né? E aí, ela sempre me perguntava, ah, o que eu faço? Estudo assim? Aí eu dizia para ela, olha, eu estudo assim. Agora, se tu quer seguir por assim, aí tu sabe, né? Mas aí, ela preferia não estudar uma matéria por semana ou esgotar matéria. Como ela disse, ela preferia fazer ciclos. E são preferências de estudo, né? Então, a gente não pegava muitas outras, vamos dizer assim, outras ajudas. A gente ia adequando a nossa forma de estudo, como ficava melhor para nós, né? A gente ia fazendo uma autoavaliação. E aí, quem que descobriu a estratégia? É, acho que foi, eu acho, acho que junto, né? A gente já estava estudando junto, né? Então, a gente olhou assim, olha, a estratégia aqui, a gente assistia as aulas juntos. Então, aí acabava, a gente acabou, ah, vamos comprar. A gente acabou fazendo investimento aí, foi o melhor investimento aí que a gente podia fazer. Mas conheceu pela internet mesmo, pesquisando, alguém indicou. E também, a gente tem muitos amigos, né, nessa área dos concursos. Então, sempre tem alguém que fala, ah, é legal e tal, gostei de estar o professor. E aí, a gente vai adquirindo, né? Tem algum professor que vocês costumavam estudar mais? Que, enfim, às vezes que eu perguntei na outra entrevista sobre ter dificuldade. Porque muita gente vem em conversa e quando tem dificuldade, prefere recorrer à videoaula para tentar dar aquela clareada. Para vocês, tinha isso também? Eu gostava muito do Renato da Costa. Adorava as aulas dele e foi essencial, assim. É, o Renato da Costa foi, assim, acho que uma das primeiras aulas que a gente, que eu assisti do Estratégia, pelo professor Renato da Costa, que era uma matéria, a informática sempre foi uma matéria que eu tinha mais dificuldade. Aí, com ele, parece que ele abriu, assim, os caminhos, assim, da informática, né? Eu consegui ter mais facilidade, resolver melhor as questões, né? Saber mais certo as questões, né? E agora, também, o Thalys, a Fod, né? Tudo completa, a Genaína, tudo completa ainda mais, né? E, além das videoaulas, vocês focavam no PDF, né? Acho que a maioria prefere focar no PDF do que ficar só nas videoaulas, vocês também. É, com o PDF é muito bom para aprofundar, né? É um material mais completo. Na videoaula não tem como o professor abordar todo o conteúdo, né? Ele dá os pontos mais importantes, mas os PDFs ele consegue abordar de forma mais completa, né? Então, é mais difícil da questão fugir. E os conteúdos, geralmente, são extensos, né? Para conseguir absorver, memorizar, exige, às vezes, alguns métodos. Vocês tinham estratégias de memorização? Fazer mapa mental, revisão, grifar? É, a gente grifava, ela era muito mais grifada do que eu, nos materiais. Às vezes, ela estudava pelo material, aí eu ia lá, pegava lá, já estava todo grifadinho já. É, eu grifava. Aí, ficava até mais fácil para mim. Eu ia estudando até pelo que ela grifou. Eu era de fazer resumos e flashcards. Ele não é muito, né? Não. Montar caderno também. Ele nunca teve caderno, acho que quase só dos erros. É. Eu já sou mais... E ele é mais ler mesmo. É, eu tinha o meu caderno dos erros lá, que ele era... Então, eu era o meu companheiro de sempre. Sempre quando eu podia dar uma revisada neles para não errar de novo, né? E como é que vocês incluíam a revisão nos estudos? É, então, a gente fazia o simulado. Aí, a partir do simulado, a gente viu o que precisava revisar. Ah, essa matéria aqui a gente foi pior. Se foi pior, é porque esqueceu, né? Então, se esqueceu, vamos revisar. E nas vésperas de fazer o simulado, a gente sempre procurava fazer uma revisão geral, assim, né? Dos pontos para... Como se fosse no dia da prova mesmo. Fazer uma revisão geral para fazer o simulado. E além dos simulados, vocês usavam o sistema de questões, de estratégia? Sim. Sim, sim. Como é que foi, assim? Vocês sabem quantas questões fizeram nesse período focado nesse último concurso? Ah, foi. Foram questões a perder de vista. Muitas questões. Muitas questões. Não temos nem noção. Que é essencial, né? Porque a prova são questões. Então, pôr em prática aquilo que vocês estão aprendendo. Força a memória também, né? O estudo mais ativo, né? É uma forma de memorizar o conteúdo, né? A prática é muito importante, né? E aí, eu queria que vocês contassem, o Jefferson já contou um pouquinho, mas no dia da prova, como é que foi para vocês? Estavam tranquilos? Mesmo com tantas, né? Incertezas? Como que ficou o lado emocional até a véspera, né? Se foi um dia de descansar, de estudar? Então, como estava esse rumor que talvez não fosse sair a prova, eu acho que eu não cheguei a cair na real. Não, vai ter a prova. Eu só vi que ia ter, assim, na sexta. E aí, o nervosismo não bateu tanto. Porque a gente, no fim, estava achando, ah, não, acho que nem vai sair mesmo. Aí, no dia, lá, nas vésperas, a gente procurou relaxar, assim, não estudar muito. Porque eu pensei, se eu for estudar muito, eu vou ver, bah, essa coisa eu não sei direito, essa matéria. Vou me desesperar e vou querer... Falei, não, vou focar no que eu sei, decorar aqui os pontinhos que ainda faltam, relembrar, né? E foi isso, assim, foi um dia mais tranquilo mesmo, né? É, sempre tem aqueles pontos, assim, que é mais de decorar, mais de memorizar. E aí, sempre é bom ver próximo da prova para ficar fresco na memória ainda. E o Jefferson comentou que ele chegou na prova já com uma estratégia. Até se você puder retomar e contar qual era a sua estratégia de prova, eu queria saber se a Francine também chegou já planejada como que ia começar, para onde ia seguir a prova, enfim. Se quiser comentar como que foi a sua preparação. Então, eu sempre pratiquei nos simulados e fiz a mesma coisa na prova, né? Eu começava a prova por trânsito, aí eu ia para a parte de direito, aí depois eu ia para o bloco 1. Aí, no bloco 1, eu deixava física, matemática e português de lado, fazia as outras. Aí, depois eu ia para as exatas e, para o final, eu deixava português. Aí, depois de tudo isso, eu fazia a redação. Aí, com a redação, eu finalizava a prova. Foi sempre essa a minha estratégia nos simulados e na prova não foi diferente. É, eu também, eu segui, já fui pensando direitinho o que eu ia fazer, né? Eu fiz o rascunho da redação, aí eu fui para trânsito, direitos, aí fui para ética, geopolítica e depois português e as exatas também. E aí, a preparação para a redação, como é que foi? É, bastante prática. A gente fazia mais ou menos uma redação por semana, né? E aí, praticando e corrigindo os erros, né? Mandava para corrigir. E, quando retornava, a gente analisava a redação e aí acabava, na próxima, tentando não errar novamente, né? É, nós fizemos muitas, assim. E a gente tinha uma professora que corrigia para nós, de um outro curso. E, muito boa, assim, então, ajuda bastante. E aí, no dia da prova, vocês sentiram que foram bem na redação? Porque a gente tem, por enquanto, o resultado da objetiva, provisório da discursiva. Como que vocês sentiram em relação ao desempenho na redação? É, como eu disse, eu saio da prova sempre pensando, ah, fui mal. Então, aí eu saí, assim, eu pensei assim, ah, será que era isso mesmo que a banca queria? Será que era essa a redação, essa a resposta? Porque eu achei bem complicada a redação em si. O gráfico falava uma coisa e tal. E os tópicos estavam estranhos. Enfim, eu achei bem difícil a redação. Eu pensei que não era. Depois saiu o modelo de resposta da banca e, pô, foi certinho, assim, como eu tinha escrito. E aí, me tranquilizou um pouco. Eu achei bem complicadinho também, assim, foi meio diferente, porque tu tinha que te basear no gráfico. Na verdade, eu acho que não tinha. Mas ficou meio confuso, assim, aí eu fiquei bem segura. Não fiz uma nota muito boa, mas deu, assim, então, tá bom. E agora vocês pretendem fazer novas provas, continuar estudando para concursos, independente da aprovação da PRF? Ou, se der tudo certo, vocês vão dar uma pausa aí nesses estudos? É, a gente está pensando aí na Polícia Civil do Distrito Federal, que era uma prova que a gente estudou, porque ia ter a prova, só que aí foi suspenso e ia adiando, adiando, adiando e acabou não tendo ainda. Então, a gente está pensando em estudar para a Polícia Civil do Distrito Federal, mas não é nada certo ainda. É, eu pretendo continuar, porque vai que dê algum problema aí. E aí a gente tem duas provas lá para fazer, né, da Polícia Civil do Distrito Federal, para a gente e para a Escrivão. É, a gente ainda não tem nada certo nesse concurso, né, tem muitas fases ainda para percorrer, então... É, o certo é continuar estudando, não perder o ritmo, né, e o que vier, com certeza, vai ser sempre muito bem-vindo nas aprovações. E a gente está torcendo para que vocês sejam aprovados em todas as etapas, conquistem o cargo que, pela história de vocês, é mais do que merecido. E vocês enxergam alguma grande dificuldade nesse período de estudos? Qual foi o maior desafio? Olha, o maior desafio realmente foi manter isso no foco nesse tempo todo, né, não desviar, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou fazer aquilo. Sempre é muito complicado manter esse foco nos estudos em si, né, sempre dá vontade, ah, vou fazer outra coisa, vou, sei lá, vou, depois eu volto a estudar, vou fazer, vou mudar meu foco, depois eu volto para isso. Não, acho que o maior desafio para mim foi manter esse foco, continuar ali, ah, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou continuar e manter nesse caminho, né, acho que esse foi o maior desafio para mim. É, eu acho que o maior desafio é a motivação mesmo, sabe, diária, que você tem que estar ali, é complicado, assim, tem dias que a gente fica triste, mas tem que continuar e é um processo lento, né, então você tem que perseverar mesmo e não desistir, né. Com certeza, não pode desanimar, assim, desanimar às vezes vem o desânimo, né, mas não deixar que isso interrompa e desistir dos estudos. O Jefferson tinha comentado que estudava antes de sair, acho que o edital, umas seis horas líquidas, como que era? Conta um pouquinho para a gente se você era a mesma carga horária. É, eu, antes de sair, antes da autorização, eu tentava manter uma média de seis horas de estudo por dia, né, aí saiu a autorização, a gente intensificou um pouco, né, Aí com o edital, aí era o tempo que tinha, a gente estudava, né, mas aí pelo menos umas oito horas de estudo por dia a gente fazia depois do edital, né. Então a Francine acompanhou esse ritmo também. Sim, sim. E aí você comentou que não estava trabalhando nesse período, você também não? Também não, a gente teve esse privilégio. É, a gente teve o apoio da família aí por trás. Conseguir se dedicar, o que não é fácil também, né, porque eu acho que nessas horas até o lado emocional fica mais abalado, porque acho que tem aquela pressão que a gente mesmo se coloca, né. E como é que vocês acham que o Estratégia ajudou nessa conquista também na PRF? O Estratégia foi fundamental aí nessa conquista, né, porque os materiais foram muito completos, né, sempre com aulas novas, materiais revisados, materiais sempre atualizados, então foi fundamental. A gente sempre revisou pelos materiais, então foi fundamental, assim, né, Sem Estratégia seria bem mais difícil, o resultado não teria sido mesmo. É, eu também acho que os PDFs foram, assim, incríveis, tudo que a gente precisava estava ali, e além disso, os professores, assim, a gente sempre via um motivacional, uma palavra de apoio, assim, e também foi fundamental para a gente. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria que cada um de vocês deixassem uma mensagem para o pessoal que está assistindo, de motivação, sobre não desanimar, não desistir, o que vocês poderiam deixar de conselho para os concurseiros? A mensagem que eu deixo aqui é de não desistir, de, ah, um dia vai acontecer de algum dia acordar, e, pá, estou desanimado hoje, estou, né, tá, hoje o dia não vai render, mas levanta a cabeça, talvez. Às vezes é melhor, assim, ah, perder aquele um dia de estudo, mas no outro dia já acorda, já faz de novo, vai ter que seguir no objetivo de vocês. Ah, esse concurso que eu quero, vai atrás dele, faz outras provas, simulados, enfim, faz outras provas, mas sigam no objetivo de vocês, que vale muito a pena, tenho certeza que vocês vão conseguir também. Eu queria dizer para vocês que o concurso é uma maratona, né, então a gente tem que ir com a cabeça que vai demorar um pouquinho, mas não pode desistir. Eu já tive várias reprovações e hoje eu tenho a honra de ter conseguido uma aprovação na PRF, e foi com base de muita dedicação, de muito estudo, e é isso, gente, não desistam, façam um pouquinho, a gente sabe que tem gente que tem mais facilidade, outros mais dificuldades, a realidade de cada um é diferente, mas façam um pouquinho por dia, porque consegui, que vocês vão chegar no objetivo. Está aí a mensagem desse casal, concurseiro, aprovados, parabéns mais uma vez, muito obrigada por terem aceitado vir até São Paulo, compartilhar um pouquinho da trajetória de vocês, e a gente está na torcida para que venham as aprovações nas demais etapas e muito sucesso. Nós agradecemos o convite. Nós agradecemos, foi um prazer. Pessoal, para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos, vai lá no nosso site, estrategiaconcursos.com.br. A gente se vê numa próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.